Ó, um assaveiro. Nossa, esse aqui é só o mel, mano. Vou deixar o motor original, vou preparar ele. Da hora, né, velho? Nossa senhora, mano. Ó, mas desenvolve legal, hein? De lado, ó. Esse carro é bom. Eu não acredito. Não! Aí mostra que o carro é bom mesmo. E vai dar um milhão mesmo, cara. E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal de Drift Virtual. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que eu já fiz uma vez, eu gostei bastante de fazer. Que é fazer carros da roleta aqui, né? Porque pra quem não conhece, o Forza Horizon 5 é um jogo que te dá muito carro. Então vamos pegar o carro que eles me derem e vamos fazer um carro de Drift. No último vídeo que eu fiz nessa temática aí, ó. Esse aqui foi o meu último carro que eu fiz lá e ficou excelente, mano. Um Camaro de Drift. Nunca imaginei no Forza que seria um carro tão bom. Então, bora ver aí e descobrir novos talentos do Drift aqui do Forza Horizon 5, fechou? Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado aos membros do canal. Vai passar aqui, ó, especial e ao novo membro Gabriel Barata. Seja bem-vindo. E, mano, bora lá então, fechou? Então, pra quem não conhece, mano, o Forza te dá muito carro, muita coisa. Então você fica uns dias sem jogar. Quando você vem jogar, você tem um monte de roleta aqui, ó. Vamos pegar primeiro essa roleta aqui? E o carro que ia aparecer aqui, eu vou transformar em carro de Drift. Tem mil. Não deu carro. Aqui vai dar. Vamos lá. Ferrari ou um Lotus. Rapaz, essa roleta veio recheada, hein? Vamos fazer assim, pessoal. Quando aparecer, assim, dois carros, a gente escolhe um. Ou se aparecer três carros, escolhe um de cada roleta, fechou? Aqui, mano, eu vou pegar essa Ferrari. Adicionar a oficina. Esse aqui eu já tenho e vou vender. E bora transformar num carro de Drift. Quando que eu vou validar que virou um carro de Drift? Quando eu fazer algum evento de Drift, é ouro. Então, quando eu for fazer o evento lá e sair ouro, virou um carro de Drift. Ferrari de Drift. Chama. Antes de testar o carro, eu já vou fazer o básico aqui do Drift, fechou? Básico é o quê? A suspensão de Drift. Faz o carro virar mais. Deve ser esse. Vamos aliviar o peso dela? Vamos deixar ela levinha, ó. Tem 600 cavalos leve. Suspensão de Drift. Já deve ficar top já, mano. Na moral mesmo. Ah, tem que ver o diferencial, né? Aqui, ó. O diferencial de Drift. Que nada mais é do que um diferencial soldado aqui, eu imagino. Pô, esse vídeo já começamos bem, hein? Porque no outro era só Peugeot, Renault, só Nojeira. Aqui veio um Ferrari. Vou pegar uma outra área que tenha bastante curva. Não tanto quanto a montanha ali, que é aí de animais. Mano, o Forza escolhe muito mal as áreas de Drift, cara. Você tá doido? Essa aqui parece legal. 110 mil pontos. Vamos lá. Fazer na câmera interna. Fazer na borboleta. Vai dar uma simulada melhor na Ferrari. Fechou? Não derrapa muito, não. Nossa, o pneu deve ser grande, velho. Esqueci. Carro de corrida. É, o pneu é muito grande. Se roda fácil, velho. Nossa, horrível. Ouro? 110 mil? Ah, o ouro foi, ó. Nossa, mas horrível, 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 horrível. Esqueci que o pneu é muito grande, velho. Se eu encher ele, será que resolve a bronca? Vamos ver. Mas eu acho que não vai resolver, não, mano. Ah, melhorou já, hein? Melhorou já, hein? Porque assim, rapaziada, quanto mais pneu você tem, quanto o pneu maior tem mais aderência. Então você precisa de mais potência. Então aqui, ó. 600 cavalos é muita força. Porém. Meu Deus do céu, eu me comodi tudo nas bramboletas aqui. Porém, quando você tem um pneu muito largo, pode ser pouco. E a Ferrari, por ser um carro de performance, ela deve ter um pneu muito largo atrás. Ou seja, pode derrapar mais sofrido do que um pneuzinho fino. Mas fez ouro. Faz drift. Vamos ver outro. Sem carro tração dianteira, sem carro tração dianteira, sem carro tração dianteira. Sem carro. Vamos lá. A sorte não tá muito do nosso lado, não, hein? Quer dizer, vem a Ferrari, né, mano? Agora que eu quero um carro, não vem carro. Ó, um assaveiro. Ford Ute 2014. Essa vamos deixar violenta, mano. Tração dianteira, é isso? Acho que não, né? Tração traseira. Vai, vai ficar. Ó, tem body kit. Meu Deus. Não, né? Quantos cavalos tem original? 422? Eu vou, naquele pique, rapaziada, mexer o mínimo possível. É a nossa suspensão de drift. Alívio de peso. E o diferencial blocado. Espaçadorzinho aqui, ó. Só pra dar o grau. Uma rodinha de drift aqui me merece, né? Aqui, ó. Tá bom, vixi. Ó, que linha. Não, não dá que ter riozinho. Ei, ficou bravo, viu, assaveiro? Pega. Vamos ficar mudando? Eu acho que vai ser melhor, né? É esse que eu não gostei, não, velho. Tem outro aqui, ó. Parece legal. Cadê? Aqui em cima eu vi. Aqui, ó. Esse aqui parece mais interessante. Vamos lá nele. Corre E de drift. Ó. E oito. Ó. Tem que ver quantos pontos eu tenho que fazer. Ah, esse é o carro de drift, rapaziada. Nossa, esse aqui é só o mel, mano. Ai, quase rodei. Quer dizer, rodei. Bem, bem, quase rodei. Oitenta e três mil. Não, esse é bom, rapaziada. Tem que fazer setenta mil. Ó, já fiz ouro de primeiro. Coloquei suspensão, alívio de peso e diferencial. Não, esse é bom, rapaziada. Na moral mesmo. Pessoal, eu vou dar uma nota quando acabar o teste do carro. Então, assim, a Ferrari. Cinco de dez. Esse aqui, oito de dez. Esse aqui é top, velho. Próximo carro. Mais uma Ferrari. Ferrari F355. Hoje é o dia das Ferrari, hein. Pô, essa eu vou mexer mais. A outra lá ficou cinco, então vamos mexer mais nessa aqui. Vou deixar o motor original, vou preparar ele. Vamos turbinar ele. Ó, vai pra quatrocentos e vinte e cinco cavalos. Eu tô bem na frente do negócio da cavalaria, eu acho. Só dar o grau no turbo, ó. Que é o que mais dá a diferença aqui. Anti-lag. Vai com anti-lag mesmo. E agora vamos só o básico mesmo. Drift. Alívio de peso. Diferencial. Vamos pôr o pneu de drift, velho. Nossa, a roda é diferenciada, hein. É muito bonita não, é? Vai essa aqui, mano. F355 biturbo. Cara, agora a área de drift. Essa aqui é pai. Essa aqui é na terra. Essa aqui é 130 mil. Vamos fazer essa aqui. Essa aqui deve ser no câmbio H. 130 mil, hein. É melhorzinha que a outra, hein. Não dá pra confiar muito não, hein, velho. De colocar ângulo mesmo. Ó. Ah-ah. Ah-ah. Essas Ferrari de 400 cavalos são fracas, velho. O pneu que é muito monstro. Peraí. 120, né? Nem fiz o ouro, ó. Que é 130. Vamos encher o pneu do traseiro aqui. Pra gente imaginar que tem mais força. Ferrari F355. De drift. Chama. Não fez muita diferença encher o pneu, não. Ah-ah. 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 O carro não angula, mano. O forçamento também. É, fiz ouro. Mas horrível. Dá pra deixar bom, Adriel? Dá. Ele mete potência com força lá. Deve ficar boa pra drift. Mas o nosso intuito aqui é ver os carros, né? Só dar um peçadão mesmo. Aqui, ó. Nota... Nota 5 também. Fiz 3 estrelas. Mas bem ruimzinha pra drift. Vamos pro próximo? Bora. Ah, vem um carro mais comum de drift, hein? Ó, nós. Ah, mas aí é comum demais, velho. Mas vamos lá. 370Z. Eu acho que vocês querem ver mais. Eu mexer no carro tudão, né? Vamos mexer no carro tudão, então. Então, um dos carros mais utilizados pra drift aí. A série Z da Nissan. 350, 370Z. Mesma coisa. Quantos cavalos ali, original? 332. Dá pra colocar um V8. Um 3.0 em linha. Deve ser um 2J esse aqui. É um 2JZ de corrida isso aqui, ó. Race. 2J, azar. Atenção de drift. Alívio de peso. Caramba, esse ficou bonito, hein? Nossa senhora. Ah, 2J. Terceira. Quarta. Calma. Vou ter que ser terceira. Rapaz do céu, velho. Aí ficou ignorante, hein? Acho que ficou muito ignorante, mano. Ah, essa... Essa missão de drift aqui é legal. Em 400 metros, você chegará... Relaxa, relaxa, mulher. Relaxa, mulher. Quase mil pontos era pra fazer, eu nem vi. 158 mil. Não, esse aqui é um carro de drift, velho. 158 mil e tinha que ser 120, ó. Esse aqui também é forte, né, mano? Então, 370Z aí, ó. Esse aqui é nota... Eu não senti aquela angulada segura, sabe? Botar no ângulo mesmo e tal. Então, nota 9 aí esse aqui. Vamos ver esse vídeo e ver uns carrinhos melhores, hein, mano? Que o outro lá, Deus do livre, cara. Corvette! Não, Corvette é muito manjado. Eu vou fazer um Lancer. Já existiu na D1GP um Lancer de drift da Team Orange. O Lancer Evolution, pra quem não sabe, é um carro 4x4. Ó, tem body kit. Ah, mano. Vamos transformar ele em tração traseira. Pô, esse vai ficar massa, rapaziada. Pô, esse carro me pegou demais, hein, velho. Vamos dar um grau nele? Vamos deixar esse aqui daorão. Daora, né, velho? Nossa Senhora, mano. Quantos mil pontos tem aqui, ó? 240 mil, ó. Esse aqui é mais embaçadinho. Essa pipoqueira eu não gosto, hein. Mais arra 4 cilindros. Porque o câmbio de drift tem só 4 marchas. Ficou muito longa a terceira. Tinha que dar uma reguladinha. Ó, mas desenvolve legal, hein. De lado, ó. Desenvolve legal, mano. Mas é muito diferente do carro X, cara. Tô mais acostumado com o carro X agora. O carro anda no ângulo. Já foi 240 mil, ó. Ó, coloca no ângulo e ele roda aqui, velho. 330 mil. Nossa, esse aqui é 10. E esse é nota 10, mano. O complicado é que eu não fui muito justo, né? Nas Ferraras lá eu não mexi quase nada aqui. Eu mexi tudo. Não dá nada, não. Só pra gente ver mesmo os carros. Vamos fazer mais um? Bora. Não, não. Ah, o Subaru, né? Ah, mas eu acabei de fazer o Lancer, velho. Tipo assim, o Subaru e o Lancer é muito similar. Eu vou ter que fazer esse Ford Fox. Meu Deus do céu. Ford Focus de Drift. Miserável. Quantos cavalos tem essa onça? 300 cavalos. Primeira coisa, tração traseira. Ele originalmente é dianteira. Vamos colocar a tração traseira. Eu vou tentar fazer drift com ele sem mexer muito. E assim, rapaziada, o... O carro que eu mexi mais ali é que eu sei que é carro bom de drift. Eu vou mexer tudão nele também. Vamos tentar fazer uma onça dessa ficar boa. Fazer uma área de drift diferente agora. Essa aqui. Bem pai essa área, mas vamos lá. 150 mil. Eu acho que 500 cavalos aqui vai ser pouco. Então já vou... Colocar mais Libra nos pneus traseiros. Bora. 150 mil, hein? Tem um ponto, hein? O force feedback dele é forte. Meu Deus. Esse carro é bom. Eu não acredito. Ford Fox é bom. Meio fraco. E não deixa por um V8, Ford Fox. Você chegou hoje. Que zoro. O carro é bom, velho. O force feedback dele é bom. O carrinho é bom, velho. Não é ruim, não. Cara, isso aqui é nota... Assim... Poderia ser uma nota... Nove também. Mas como é tração dianteira e rete, eu vou dar sete. E aí que a galera pega ódio de mim. Vamos ver mais um. O último agora, hein? Vem um carro legal. Vem um carro legal. Vem um carro legal. Não! Não! Vem um carro legal. Vem um carro legal. Vem um carro legal. Vem um carro legal. Dodge Charger. Aí sim. Gostei, gostei. Agora vai ter força, moço. Agora sim. Força não vai ser um problema, mãe. Ah, mano. Mano, esse aqui eu acho que vai ficar bom. Por quê? Ele é grande, ou seja, é fácil de guiar. E vai ter um motorzão monstro. Então eu acredito que fique bom. Quantos cavalos tem original? 425 cavalos. Nossa, tem motor pra caramba, velho. 6.2 V8. 6.7 V8. 12. 1.500 cavalos, velho. Olha como o carro mede quando acelera. Ah, colocar um motor de 1.500 cavalos aí. Capaz que eu não vou pôr mesmo. Bom, coloquei uma pintura aqui pra combinar com o carro, né? Olha aí, ó. Um carro de 1.500 cavalos. De boa numa pintura, né? Discreto. Mano, agora é o grão final, então. Vamos andar na montanha aqui, ó. Tem que fazer quanto? 500 mil. Podia ter uma... Uma interna, né? Tipo, colocar umas peças na interna e tal. 500 mil, hein? Meu Deus do céu. É só empilhando marcha aqui e o carro nem sente. Ó. Vai fazer drift na lenta. Olha, mano. Que monstro. Nem dá de acelerar, cara. Meu Deus. E é o que eu falei, velho. Por ele ser grande, ele é bem dócil. Olha, emenda tudo, velho. Esse é 10. Nota 10, mano. Já nem vou finalizar aqui. É nota 10. Olha, mano. Ha, ha, ha. Emendar aqui. Vamos emendar. Coloquei a quarta marcha. Esqueci. Ela, porque tem força de sobra. Você tá doido, velho. Também do doge não sobrou nada, né? Ha, ha. Aos 500 mil. Que era o objetivo. Já tá quase. Meu Deus. Que carro ignorante, velho. 500 mil já foi, hein? Repara no meu pé, rapaziada. Deu malemaceleiro, velho. Ó, poucos casos que eu piso assim, ó. O resto é no embalo. Ai, 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 ai. Tá bem sem aderência. Esse volante incomoda muito, velho. Você não vê o volante girando certo. Tá. Vai sair um milhão de ponta aqui, mano? Fazer um milhão, hein? Pô, foi só falar. Fazer o dobro do objetivo, hein? Aí mostra o carro. O carro é bom mesmo. Vai dar um milhão mesmo, cara. Ha, 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 ha. Não vai dar um milhão? Ah, 991 mil, cara. Ha, 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 ha. Mano, perto do meu recorde ali, ó. Que é um milhão e vinte e oito. Caramba, velho. Se eu fizer mais uma vez, eu faço um milhão. Dojão aí, ó. Super aprovado. Nota dez. Ha, 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 ha. Um milhão de pontos, velho. Mas também eu mexi demais, né, mano? Se vocês querem ver mais desse tipo de vídeo aí no Forza, ou alguma outra ideia de vídeo no Forza, comenta aqui embaixo, mano. Eu leio todos os comentários e eu escuto muito vocês, fechou? Espero que tenham gostado. O vídeo fica por aqui. Até os próximos vídeos. Não esqueça também, deixa o like, velho. Belezinha? E falou! É a próxima. E aí